Bem-vindos a mais um Fear Kings, depois de um bom tempo sem gravar, fim de ano é meio complicado. Bom, hoje é com uma série, é uma figura da série Banpresto, Monkey D. Ruff, Monkey D. Ruff, The Grand Line Man, volume 10. A caixa, como as outras, é bem pequena, foi lançada com o Zopo em outubro de 2011. Vamos à figura. Essa é a base da figura, como as outras, opaca, oval, preta, com dois furinhos com os pinos. Não é diferente. Essa é a figura, tem cerca de 15,5 cm. A modelagem é bem bacana. Eu achei o de diferente nessa figura em relação às outras da Banpresto, é que ela não é trabalhada muito em tons escuros. Não achei tão escuro assim. A blusa mesmo tem um sombrenhamento meio dourado. Mas é bem bacana. As dobras da bermuda estão bem legais. A modelagem dessa figura não tem do que reclamar, é muito boa. Tá detalhes dos pés, sandália, detalhes da bermuda. A faixa, que no desenho, no anime e no mangá, ela é amarela. Aqui ela é meio dourada. É o único item que é trabalhado em tons mais escuros. E dá pra perceber que o sombreamento, tanto da bermuda como da blusa, é meio puxado pro dourado. Enfim. A cicatriz tá bem mais legal do que a da Figuarts. Não tá tão grossa no centro. O rosto. Não tá dos melhores, mas tá bem bacana. Tá. O pessoal reclama muito dessa figura. A questão é que ela não passa muito sentimento. O personagem não passa sentimento. Em comparação com a Figuarts. O chapéu de palha que tá bem legal. A textura usada na Bão Presto, eu acho sempre a melhor. Em relação a esse chapéu de palha. Tá bem legal mesmo. A figura na base. É uma pose que... Um pouco diferente da padrão da Bão Presto. Normalmente são os dois braços pra baixo. Ele pelo menos tá com... Segurando o chapéu de palha. Já diferencia um pouco. Porque normalmente é o braço caído ou os braços cruzados. É isso galera. Quem gostou pode dar um like. Tá se inscrevendo aqui em cima pra receber nossas atualizações. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Ou está enviando um e-mail. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti